Olá a todos, chegamos, está no ar mais um programa da Rádio Assembleia, eu sou Odilon Araújo e apresento o programa ao lado da minha colega jornalista Cláudia Ribeiro. Pois é Odilon, vamos aos destaques então de hoje? Vamos nessa, encontro da atual governadora com o governador eleito define como será a transição no Paraná. Em Curitiba, programa de incentivo ao esporte está com inscrições abertas para 2019. Geração Atitude 2018, a gente destaca o projeto de uma estudante de Iracema do Oeste. É dia de cidade aniversariante no programa da Rádio Assembleia e a nossa homenagem hoje vai para Almirante Itamandaré. A gente também fala dos estragos da chuva essa semana em Almirante Itamandaré. No estúdio, nosso assunto no programa desta vez é o parto natural ou parto adequado. Quais as vantagens, quais os riscos, você fica sabendo. E a Ana Luzia Micos fala sobre projeto de iniciativa popular no quadro Parlamentes. É isso aí, vamos falar agora de transição de governo. Começamos com informações do Palácio Guaçu. São notícias sobre o início da transição do governo Sida Borghetti para o governo Ratinho Júnior, que deve acontecer a partir do dia 3 de dezembro. A governadora Sida Borghetti anunciou esta semana que vai assinar um decreto para garantir esse processo de transição. É uma organização das atividades. A ideia, de acordo com ela, é de que tudo ocorra de forma harmônica e bem transparente. Quem prepara o texto do documento é a Casa Civil. E este texto deve seguir o modelo utilizado pelo governo federal. Uma comissão deverá ser formada por representantes das atuais secretarias de Estado e também por indicados pelo próximo governador. Será um canal oficial de trocas de informações do governo, de acordo com a própria governadora Sida Borghetti. É, e vamos agora de cidade homenageada, que hoje é... Qual é, Odilon? Almirante Tamandaré. Sempre às sextas-feiras trazemos uma pequena homenagem em nosso programa da Rádio Assembleia. Se a sua cidade está de aniversário este mês, pode ser ela a que terá parte da história lembrada aqui pela gente no programa. E hoje é dia de a gente falar sobre, então, Almirante Tamandaré, que fica na região metropolitana de Curitiba. E vêm, de muito tempo, os registros que sabemos dos mais antigos habitantes daquela região. Vocês aí de casa podem imaginar quem eram? Acertou quem imaginou, quem falou que eram os índios tinguis. E vejam que curioso, no ano de 1680, o capitão Salvador Jorge Velho realizou o que foi chamado de Descoberto da Conceição, em terras onde hoje está o município de Campo Magro, que já fez parte de Almirante Tamandaré. Entre os primeiros exploradores da região, havia os que viviam em busca de ouro e de outras riquezas, e até a procura dos índios que habitavam aquelas terras para transformá-los em escravos para os portugueses. O primeiro nome dado ao lugar foi Nossa Senhora da Conceição do Cercado. E com este nome, o pequeno povoado virou freguesia em maio de 1873. Em 28 de outubro de 1889, a Lei Provincial 957 transformava a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Cercado em vila. E assim, tornou-se o último município criado nos tempos do Império, na então província do Paraná. O nome Almirante Tamandaré veio em 1890 e homenageia o patrono da Marinha de Guerra do Brasil. Só que de 1930 a 1956, a pequena cidade de Almirante Tamandaré passou a ser incorporada a outros municípios. Mais precisamente, a área fez parte de Rio Branco do Sul, de Curitiba e de Colombo. E chegou a ganhar outro nome, até que em 1956, Almirante Tamandaré foi novamente reconhecido como um município paranaense, por lei sancionada pelo então governador Moisés Lupion. O povo de Almirante Tamandaré deve ter ficado triste nesses 26 anos aí que perderam o cargo de... O cargo não, o posto de município. Mas a gente registra aqui, apesar dessa perda de posto aí de 1930 a 1956, o 28 de outubro de 1889 como data de fundação da cidade. Portanto, nossos parabéns pelos 129 anos de Almirante Tamandaré. E parabéns aos seus quase 120 mil habitantes. Agora a gente também traz um registro triste dessa semana que aconteceu por lá. Infelizmente, por conta das chuvas, dezenas de moradores de Almirante Tamandaré perderam quase tudo dentro de suas casas, principalmente na região do bairro Tanguá. Na noite de terça-feira houve estragos, na noite de quarta-feira também. E em algumas ruas tudo ficou coberto pela lama. Em Almirante Tamandaré, Campo Magro e Rio Branco do Sul, aproximadamente 11 mil unidades consumidoras da Copel chegaram a ficar sem luz por algumas horas em consequência desse mau tempo. É, agora já vamos direto para a nossa entrevista. Primeiro a gente vai dar uns dados aqui que são bem alarmantes, né Odilon? E o assunto é parto natural, né? Isso. O volume de cesarianas quase que dobrou no mundo em 15 anos e atingiu proporções alarmantes, como eu já disse, em alguns países. E esse é um estudo divulgado que foi, na semana passada, foi divulgado num periódico científico chamado The Lancet. A análise de dados de 169 países referentes ao ano de 2015, dos mais recentes disponíveis, mostrou que a proporção de cesárias no período cresceu de 16 milhões de nascimentos em 2000, 12% do total, para 29,7 milhões em 2015, o correspondente a 21% do total. O país com a maior taxa de cirurgias para parto é a República Dominicana, com 58,1%. O Brasil não está muito atrás. Tem 55,5% dos nascimentos feitos por cesárea, mesma proporção de Turquia e também do Egito. Médicos dizem que, em muitos casos, o procedimento é injustificado. A Organização Mundial de Saúde, que acaba de lançar um conjunto de recomendações para reduzir o número de cesárias desnecessárias, destaca que, há 30 anos, os especialistas consideram que a taxa ideal deveria oscilar entre 10% e 15% do total. Deveriam ser 10% a 15% cesárias, considerando o 100% total. Vamos saber, então, como a nossa entrevistadora de hoje, a Vivian Cludo, que é gerente de relacionamento na maternidade santabrista, tem para nos dizer sobre isso, né? Tudo bem, Vivian? Seja muito bem-vindo ao nosso programa da Rádio Assembleia. Muito obrigada. Então, é... O que dizer desses números, né? Os altíssimos, né? Exatamente. Então, assim, justamente foi quando o Ministério da Saúde, né, resolveu, então, fazer o projeto Parto Adequado. E aí, as maternidades, de maneira voluntária, aderiram a esse projeto. Então, a Maternidade Santa Brígida é uma parceira, uma voluntária nesse projeto, que tende, então, a aumentar essa taxa de partos no Brasil. E, diante disso, nós, quanto instituição participante do projeto, começamos a pensar em estruturas que pudessem estimular e favorecer esse tipo de parto. Porque a via de parto é a escolha da gestante. Então, era muito importante que elas também criassem, além da opção da via de parto, elas também linkassem isso a um ambiente em que tudo aquilo acontecesse de uma maneira muito adequada. Por isso, o Parto Adequado se chama Parto Adequado, né? Porque nem sempre são os médicos que recomendam, mas muitas vezes a gestante vai lá e já marca a cesárea, né? Não quer nem saber, fala, não, não quero, né? O Parto Natural. Exatamente. Nós temos essa opção da gestante, né? Mas eu posso tranquilamente falar para vocês que nós tivemos um aumento enorme no número de partos. Nós tínhamos, até maio desse ano, de dois, um a dois partos no mês. Nessa nova estrutura. Esse é o Parto Natural. Parto Natural. E a partir de então, nós começamos a fazer uma estrutura que compõe banheira, pensado na... Até a cor da parede, ela foi pensada que ela tem um relaxamento cerebral e que estimula e que ajuda no período expulsivo do bebê. Com itens que apoiam, como a bola de pilates, um banquinho que ela usa até para parto de cócoras. Tudo isso favoreceu esse ambiente e a escolha da mãe. Então, saímos de dois partos normais, né? Nessa estrutura, para 30 partos no mês seguinte. Então, isso de maio para junho foi um... Um crescimento impressionante. Exatamente. E a procura tem aumentado mais. Agora, a Cláudia comentou com você essa questão aí das mulheres, muitas vezes, não ouvirem muito o que dizem os médicos e pedirem a cesárea. Eu queria só um complemento aí dessa informação, de acordo com esses dados aqui, são 55,5% do total de partos realizados em 2015. Pode-se afirmar que era uma questão cultural aí, as mulheres se acostumaram a esse hábito de procurarem uma cesárea por conceitos, enfim. Como é que você vê essa procura tão alta ainda pela cesárea? Eu tenho uma experiência, eu sou enfermeira na maternidade, experiência de centro cirúrgico. Eu comecei na maternidade de Santa Brígida no centro cirúrgico. E nós tínhamos, eu claramente posso dizer isso como uma questão cultural mesmo. É melhor eu agendar porque eu acho que é mais seguro, né? Então, assim, a dia e a hora marcada, eu me sinto mais segura com isso. Ao invés de esperar o momento, a ansiedade da espera, às vezes, leva a essa questão de eu quero agendar. Agora, existe uma situação, às vezes, o bebezinho está encaixado, do jeitinho que tem que nascer no parto normal, e a pessoa ainda assim querer a cesárea, mesmo com orientação médica, que ela pode dar à luz de forma normal, de um parto normal, assim? Não, não acontece. As pacientes, elas são muito bem instruídas, né? Então, assim, existe um critério médico, uma avaliação médica, muito questão clínica mesmo, que ele define a conduta. Então, por exemplo, se a paciente pode chegar com uma questão, eu quero uma cesárea, o médico vai avaliar, porque, às vezes, a cesárea não é viável e coloca em risco. Porque o bebê já está tão encaixado, ela está em início de trabalho de parto, então, assim, ela vai passar por uma cirurgia de maneira desnecessária, e se ela pode ter tudo de maneira muito natural. Não, e se fala normal, né? Quer dizer, natural, normal, né? A mulher também tem que ter essa consciência, né? A mãe tem que ter essa consciência, né? Exatamente. Outra coisa que eu queria te perguntar, você falou que vocês estão se preparando, né? Porque as mulheres, às vezes, ficam com medo, com receio, né? E, em muitos casos, elas até têm razão. Você falou de uma banheira, até da cor, assim, mas também você falou que elas têm medo, às vezes, por causa da dor. Vocês também têm um processo de um parto sem dor. Como que funciona? Exatamente. Nós temos um protocolo exclusivo para os partos naturais, que nós chamamos, na verdade, que eu acho que é bem importante falar isso, de parto adequado, porque, assim, ele é natural pela via que está nascendo. E nós chamamos de adequado porque é a escolha da paciente e a posição. Então, vai ter paciente que vai ter na banheira, vai ter paciente que vai ter de cócoras, vai ter paciente que vai ter na cama, dentro dessa estrutura. Então, adequa a cada necessidade, a cada posição que a paciente queira e aquilo favoreça para ela. E, justamente, isso está linkado com o alívio da dor, porque, normalmente, essas pacientes, ou ela tem uma doula, ou a própria médica, ela é tão envolvida na questão do parto natural, que, no momento do trabalho de parto, tem muitas atividades realizadas que minimizam a dor. Então, é... Por exemplo, quais seriam? Ir para o chuveiro com a bola, né? Nós temos uma barra de segurança no chuveiro, ela senta na bola e aquela água cai. Aquela bola de pilates, né? Exatamente, a bola de pilates e a água fica caindo nas costas dela. O caminhar auxilia bastante. O cavalinho, que é um banquinho, como se fosse uma gangorra, ela fica fazendo atividade, auxilia. A própria banheira, né? Então, hoje, na maternidade, nós temos diferenciais de estrutura, mas o que nós queremos é ser referência de parto natural. Então, assim, não é só dentro dessa estrutura. O parto natural, ele ocorre também dentro do centro cirúrgico, com todo esse acompanhamento que eu acabei de falar para vocês. Agora, você falou da doula. O que é a doula, para quem não sabe, para quem está acompanhando a gente e nunca ouviu falar, né? Muita gente não conhece, né? A doula é uma profissional que ela acompanha a mãe, às vezes a mãe pode contratá-la no começo da gestação, no meio da gestação ou mais para o final. Ela tem uma questão muito de particularidade com a mãe, ela tem uma afinidade muito grande, um elo muito grande que elas criam. E essa doula, ela dá todo o suporte emocional e faz toda a questão do apoio nas atividades que ela desenvolve. A questão de massagens, uma palavra positiva, de fortalecimento, de encorajamento para essa mãe. Então, ela é um suporte extremamente importante e isso a gente tem acompanhado frequentemente na maternidade. Agora, eu queria também que você esclarecesse uma outra situação, porque antes de cultivar esse hábito, essa ambientação que você está destacando, muitas mulheres também realizavam ou realizam até hoje o parto natural, mas o parto normal, né? Mas tem uma diferença que tem esse parto, tem o parto que a mãe quer ter em casa, por exemplo. Você podia destacar cada uma das características desses partos? O parto assistido no hospital, aquele que acontece dentro de casa, só para o pessoal entender a diferença certinho? Olha, nós, o parto em casa, existe hoje grupos de enfermeiras obstétricas que fazem esse suporte para gestantes em casa, que isso foge extremamente do nosso controle e, assim, eu posso dizer como um risco, né? Porque, assim, quando você traz para dentro da maternidade, por mais que esteja dentro de uma suíte, você tem por trás todo um plano de contingência. Qualquer intercorrência, nós estamos prontos para atender. Então, a grande diferença é isso, a segurança que a pessoa pode ter o parto natural dentro da instituição, sabendo que por trás tem toda uma equipe preparada caso ocorra uma intercorrência. Quais são os riscos, por exemplo, você poderia detalhar mais para a gente, num procedimento desse, por exemplo, em casa, dentro de casa? Olha, um dos principais riscos é realmente não ter esse suporte, caso ocorra uma intercorrência. A intercorrência pode ocorrer tanto com a mãe quanto com o bebê. Um trabalho de parto muito prolongado leva a uma exaustão da mãe. Vamos pensar no trabalho de parto no momento expulsivo, quando ela precisa ter mais força e ela já está exausta, né? Então, é um risco. O bebê que fica no canal vaginal para sair e demora, pode ocorrer uma hipóxia, pode ter uma circular de cordão e o pediatra não vai estar junto. Então, são N situações que podem ocorrer, né? Agora, eu queria te perguntar, quais os benefícios, né, do parto natural em relação à cesárea? Qual que, né, por que que é melhor fazer o parto adequado, o parto natural? Olha, o mais importante de tudo é que é o momento certo. A hora do bebê nascer, ele está prontinho, podemos dizer, está maduro. Pulmãozinho, toda a parte fisiológica dele. É ele quem escolhe, né? Exatamente, ele escolhe. Ele dá o sinal assim, então, na hora, estou prontinho para nascer, mamãe. Agora, o sinal vem para a mãe, a mãe percebe, né? Percebe. Você podia destacar para nós quais são os sinais? Elas começam com contração, perda de líquido, né? Então, elas já têm, elas sentem fisiologicamente alguns sinais mesmo e aí elas vão para a maternidade. E até evita o parto prematuro, né? Porque muito, muito, tem acontecido, é real, né? Essa situação de crianças que não estão formadas e, por meio da cesárea, acaba vindo com 38 semanas, não tem? É, agora, já está estabelecido pelas operadoras de convênio, né? É, que as cesáreas agendadas só a partir de 39 semanas. Então, isso já garante também uma maturidade maior fisiológica do bebê. Então, antes, se realmente tiver uma intercorrência, interrompe-se a gestação com antecedência. Mas hoje, as eletivas, só acima de 39 semanas. Agora, quais os desafios aí para as maternidades chegarem a esses índices colocados aí pela Organização Mundial de Saúde, né? Entre 10% e 15% do total de nascimentos... É uma diminuição muito grande, né? Sejam por parto de cesárea. É um desafio, né? Porque a realidade hoje no país aponta 55,5% do total de parto cesariano. A gente tem que chegar... O país precisa chegar num índice de 10 a 15. Quais os desafios para chegar a hora? O principal desafio é cultural. Tanto a questão do paciente quanto a questão médica, né? Os médicos também às vezes relutam. É do Brasil, na verdade. É uma cultura, né? Então, tem que se falar muito sobre isso. E falar muito dos benefícios. E que as maternidades, elas se abram para isso. Assim como nós estamos fazendo. Para nós, nós formamos uma rede dentro da instituição. Então, quando a gestante vem, normalmente ela aciona uma das enfermeiras. E nós já estamos lá para recepcioná-la. Porque nós queremos cuidar da experiência do cliente. Aquilo tem que ser o melhor momento da vida dela. Então, assim, é uma questão muito interna da instituição. Que tende a contagiar. Então, é aquela onda do bem. Vamos falar que isso é muito bom. E vamos espalhar para o Brasil inteiro. Que no brígida está dando certo. E pode dar certo em outras maternidades também. Há exemplos de outras maternidades procurarem aí o que vocês... A experiência, né? Estão realizando. Então, como é que é o contato com outras instituições? Com outros profissionais que não atuam no Santa Brígida? Para que isso seja propagado. Nós temos uma relação muito tranquila com as demais maternidades. Na semana passada, já tivemos duas enfermeiras de convênios, né? De operadoras querendo conhecer a nossa estrutura. Porque a própria gestante foi para liberar lá o procedimento. Entender como que ela poderia fazer via convênio. E aí, a enfermeira... Não, mas eu quero ir para a maternidade. Porque lá tem essa estrutura. Então, ela foi lá conhecer. Enfim, nós estamos abertos. Eu acho que é um benchmark, né? Que a gente tem que estar aberto mesmo, né? Sempre que você faz uma coisa boa. Que as outras venham visitar. E que a gente sirva de exemplo. Agora, há planos no hospital especificamente. Para deixar a infraestrutura ainda melhor. Para essas mães de ampliação. Enfim, de repente, criar mais salas. Com todo esse conforto aí que você destacou. Exatamente. Quais são as metas próximas aí? Bom, pela procura que nós estamos tendo. Certamente, a ampliação é uma pauta. Das nossas reuniões com a diretoria. Nós estamos também pensando na questão do curso para gestantes. Porque nós temos hoje, mensalmente, a roda de conversa. Onde tiramos dúvidas dessas gestantes, né? E o próximo passo é estabelecer o curso. Que daí nós vamos seguir para a ampliação da nossa estrutura. Devido à demanda, à procura que nós temos hoje em dia. Mudar mesmo, né? A cultura, né? Mudar o modo de pensar, né? E o bebê que ele nasce de parto. Ele é um bebê bem mais ativo. E sem contar o elo que ele tem com a mãe naquele momento, né? Ele nasceu, ele vai para o colo. Ele consegue ficar ali. E o cordão é cortado só depois que para de pulsar. Então, e tudo isso ocorre na presença dos pais. E fora o restabelecimento depois dela, né? Porque sai do hospital, né? Como se... Você citou um detalhe curioso aí. Eu fiquei curioso. Quanto tempo depois do nascimento o cordão para de pulsar? É o tempo maior aí? Normalmente, no procedimento normal, os médicos cortam logo, né? Que o bebezinho vem. E esse tempo a mais seria quanto tempo? Um minuto. Eles esperam um minuto, segurando ali no cordão, a pulsação vai diminuindo. Aí o pediatra, né? O médico faz o clamp e ouve o corte, então, do cordão. E lá na maternidade, nós também já estamos trabalhando isso para as cesáreas, tá? Então, algumas coisas de humanização, a gente já está começando a trabalhar para as cesáreas também. Porque, de repente, ela não vai, né? Ela não tem como ela fazer, né? O parto natural mesmo, né? Então... É, pensando que a cesárea, muitas vezes, não é escolha. É uma opção. Ela não tem outra saída. Então, essa mãe, ela também precisa ter esse atendimento humanizado, né? Que é isso que nós queremos. Não é uma produção, não é simplesmente... As pessoas vão impor, né? Não, exatamente. Vai depender de cada situação, né? Exatamente isso. Ô, Vivian, e como é que funcionam os exames menos invasivos? Olha, nós, no nosso protocolo, ocorre assim, tem uma questão da violência obstétrica que se fala muito, né? Então, o exame de toque, sem necessidade, é considerado uma violência obstétrica. Então, no nosso protocolo, a gestante que entra, ela passa pela avaliação do pronto atendimento com o médico obstétrico. Então, ela vai ter uma conversa com essa médica, verificar dados vitais, a escuta do batimento do bebê. E, dependendo do relato daquela mãe, vai haver o exame de toque ou não. Ele saiu da rotina. E isso deixa de ser um procedimento menos invasivo. Então, o exame de toque, ele passa a ser assim. Se você me falar, olha, eu tô com contração de tanto a tanto tempo, eu perdi líquido. O doutor precisa avaliar pra ver se realmente já não tá com uma dilatação avançada. E nós temos que ser mais rápidos no nosso atendimento. Caso contrário, o exame de toque é só se a paciente relatar e com a permissão dela. Sempre ela tá informada por quê e por que da necessidade de ser realizado. Ela passa, dentro da maternidade, por um exame de cardiotocografia, que avalia a dinâmica desse bebê, e por um exame de ecografia. Então, quando ela vai pra suíte de parto, ela tá muito segura de que todos os exames, ela foi muito bem avaliada e ali ela pode seguir em trabalho de parto, que às vezes dura, pode durar de 6 a 12, a 18 horas, e aí vai. Bom, você destacou também que o total de partos hoje no hospital realizados por mês, nessa forma, chega a ser 30 partos por mês, né? Isso já corresponde a que percentual e do total de partos realizados na maternidade? Aproximadamente, que antes eram 2, agora 30. Exatamente, nós temos, nós não fizemos ainda os indicadores disso, sabe? Mas nós tínhamos de 1 a 2 nessa estrutura que eu te falei com banheiro. De repente, a coisa, quando começou a divulgar e nós engajados mesmo no projeto Parto Adequado, foi quando saímos de 1 a 2 pra 30. Então, é importante, né, essa divulgação mesmo, né? Exatamente. As futuras mamães, né? Isso mesmo. É importante que elas tenham essa consciência também, né? E entendam, né, que quanto mais natural, melhor, né? Quanto mais natural, melhor. E aquilo que é uma frase que eu sempre comento com elas, o atendimento é humanizado e o parto é adequado, é adequado para você. Então, assim, é do seu jeitinho, é do jeitinho da outra gestante, nós não temos nada engessado. É ela que escolhe a maneira e a posição que o bebê vem ao mundo. Tá certo, Vivian. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa da Rádio Assembleia. É verdade. A gente destaca, para quem pegou a entrevista pela metade, hoje conversamos com a Vivian Crudo, que é enfermeira e gerente de relacionamento da maternidade Santa Briga. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação com a gente. Bom, vamos falar de esporte. Estão abertas até 31 de outubro as inscrições para atletas, para atletas profissionais de educação física e entidades esportivas interessadas em participar do Programa Municipal de Incentivo ao Esporte em 2019. O programa é coordenado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude e destina recursos financeiros aos participantes. Para conseguir o benefício, o interessado precisa entregar pessoalmente o projeto para análise no Departamento de Incentivo ao Esporte da Secretaria. O endereço é Rua São Limões, número 160, bairro São Francisco. Os projetos podem ser entregues de segunda a sexta, das oito da manhã ao meio-dia, da uma da tarde às seis horas da tarde. Criada em 2002, a Lei Municipal de Incentivo ao Esporte capta recursos do IPTU e investe em atletas para atletas, instituições sociais e projetos na área do esporte. Neste ano, estão sendo distribuídos R$ 3,6 milhões para 425 projetos esportivos, este ano de 2018, com 45 modalidades diferentes. No total, aproximadamente 10 mil pessoas estão sendo beneficiadas em Curitiba. Um belo incentivo. Para ser beneficiário do programa, o atleta ou para-atleta deve ter residência fixa há mais de um ano em Curitiba e deve apresentar um plano de trabalho através do formulário padrão que explique a razão da solicitação, as metas que pretende alcançar e os custos relativos à execução do projeto. Os recursos do Programa de Incentivo ao Esporte são usados para despesas com competições, viagens, alimentação, hospedagem e também material esportivo. Em contrapartida, o incentivado precisa prestar contas duas vezes ao ano, sendo uma parcial em junho e outra final em dezembro, bem como participar de pelo menos quatro ações que visem a promoção social do município. Toda a documentação necessária para a apresentação do projeto, bem como o decreto 1743 de 2017, podem ser conferidos no site www.curitiba.pr.gov.br. Essas informações são do site da Prefeitura Municipal. É isso aí. Chegou o momento agora do nosso quadro parlamentesco, a Ana Luzia Micos, nossa colega. Seja bem-vinda, Ana. Olá, obrigada. Seja muito bem-vinda. E que tema temos para hoje? Então, em outros dias aqui, a gente tem falado de alguns termos que a gente usa aqui, tentando explicar como que funciona o funcionamento mesmo da casa. Algumas semanas atrás, a gente falou sobre o processo legislativo, que é o caminho que precisa ser percorrido para a criação de uma lei. E dentro desse caminho tem quem pode propor uma lei. E entre esses proponentes estão os projetos de iniciativa popular, que são muito interessantes porque é uma forma da população mesmo, do cidadão participar da formação dessa lei. É um ato de cidadania mesmo, bem importante. Só que também, como todas as outras leis, existem umas regras. Para você propor uma lei, você precisa de assinaturas. De vez em quando a gente recebe muitas assinaturas. Então, como que é? No âmbito federal, você propor uma lei na Câmara, por exemplo, você precisa de assinatura de 1% do eleitorado nacional em, no mínimo, 5 estados e que nesses estados não pode ser menos de 0,3% em cada um desses estados. Aqui no Paraná, para você propor um projeto de lei aqui na Assembleia, você precisa da assinatura de 1% do eleitorado também, mas em 50 dos 399 municípios e não pode ser menos de 0,1% de assinatura nesses 50 municípios. Desafiador. Então, e o projeto de lei, quando apresenta, aqui, por exemplo, as comissões analisam e se ele tiver um erro, ou se for proposto aqui dentro, tiver algum erro de forma, ele é descartado. No projeto de iniciativa popular, não. A própria Assembleia tem que colocar ele, se ele for um projeto correto, seguir as constitucionalidades, a própria Assembleia se encarrega de colocar ele no formato correto. Ajustar-se ao texto legislativo. Exatamente. Então, ele ganha esse fôlego, porque a Assembleia vai, uma comissão especial vai enquadrá-lo nas necessidades que precisam ser apresentadas. Um exemplo grande que a gente tem e muito importante de iniciativa popular é a lei da ficha limpa. Ela é de 2010, é a lei complementar 135 de 2010, ela alterou a lei das inelegibilidades, tornando-o muito mais rigoroso. Então, esse é um papel importante que a sociedade teve apresentando essa lei. E que trouxe impacto direto agora nas nossas eleições. Exatamente. Inclusive, um candidato a presidente, por conta dessa lei, tornou-se inelegível. Exatamente. E aí, aqui, se o cidadão tiver alguma dúvida, a Assembleia se coloca à disposição para esclarecer, se eu tiver alguém interessado. Tem até um telefone aqui da casa, é 41-3350-4138. Se alguém tiver, e no site mesmo da Assembleia, são disponibilizados alguns documentos. Ó, você tem que ter aqui a Constituição Federal, a Constituição Estadual, o regimento interno da Assembleia, para ajudar mesmo o cidadão, alguns órgãos, sindicatos, que tenham esse interesse em propor uma lei. Então, para vocês que estão nos acompanhando, pela TV ou pela rádio aí, a Ana vai repetir o telefone aí, porque a Assembleia traz todos os esclarecimentos, inclusive, né, para quem tiver uma proposição aí que eventualmente possa tornar-se uma lei de iniciativa popular. Então, é 41-3350-4138. É, e lembrando que o site é o alep.pr.gov.br, como a Ana falou, lá está cheio de informação, né, para quem tiver dúvida, né. Para quem tiver interesse de propor uma lei. É, obrigada, Ana, de novo, né, pela sua presença aqui. Lembrando que um projeto que pode não ser de iniciativa popular, mas um aluno pode apresentar, um deputado também pode encampar, como já acontece aqui, né, Odilon? E é sobre isso que a gente vai falar agora, né. Geração Atitude. Geração Atitude. A gente fala no programa de hoje sobre o projeto de lei de mais uma estudante que está entre os 32 sinalistas do Geração Atitude 2018. É a Laura Bragueto Moreira, de 16 anos, que está no segundo ano do ensino médio do Colégio Estadual Getúlio Vargas. Ela é da cidade de Iracema do Oeste. Uma cidade com 2.300 habitantes, 2.300 habitantes, pertinho de Cascavel, na região oeste, que fica entre as cidades de Corbele e Assis-Chateaubriand. E aqui a gente também dá um destaque especial à participação dos estudantes, né, Cláudia? Foram mais de 500 trabalhos inscritos este ano e participaram estudantes em todos os lugares desse Paranasão. Eles embarcaram para valer no desafio e isso é realmente motivo de muita satisfação na Assembleia Legislativa, porque aqui as equipes idealizaram e colocaram em prática esse projeto. É verdade. A Laura pensou no incentivo à cultura e na busca pelo conhecimento para levar à frente a ideia dela. A proposta é que seja criado o Festival de Artes nas escolas públicas paranaenses com atividades previstas para todo o ano letivo. De acordo com a estudante, há muito pouco incentivo à cultura nos dias de hoje. a lei em vigor seria um caminho a mais para valorizar as diferentes formas de expressão artística. Os alunos com o festival inserido no calendário poderiam se envolver mais com a música, com o teatro, com as artes plásticas, por exemplo. A Laura explicou os reportes aqui da comunicação da Assembleia que tem como sonho ver o projeto dela acolhido por um dos 54 deputados na nossa Casa de Leis. O Geração Atitude, a gente reforça essa explicação, é um projeto desenvolvido em parceria da Assembleia, Ministério Público Estadual, Poder Judiciário, Secretaria Estadual da Educação e Assessoria Especial da Juventude do Governo do Estado. Em novembro, os 32 finalistas desembarcam em Curitiba para conhecer a Assembleia, o Palácio Iguaçu, o Palácio da Justiça, o Ministério Público e também para visitar alguns locais da nossa capital. Nós aqui da equipe de comunicação da LEP desejamos boa sorte a todos os finalistas. E com essa notícia, a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos pela companhia, qualquer, se você quer rever o programa, você pode acessar o nosso site, é www.alep.pr.gov.br. O áudio no link, Rádio Assembleia, o áudio da entrevista, da Vivian Crudo, e também na TV Assembleia, que dia que é, Odilon? Fala aí. Segunda a sexta? Segunda a sexta, de tarde, de segunda a quarta-feira, depois da sessão plenária, na quinta e na sexta-feira, às três e meia da tarde. Às três e meia da tarde e está lá no canal do YouTube também para você poder assistir na íntegra e também separado a entrevista do dia que a gente sempre tem aqui, cada dia um entrevistado. Pode ir lá, acessa e a gente te espera. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto